O Nain, o Nain, tá morrendo de medo que saia a CPI dos atos de 8 de janeiro. Por que será? O que será que o Nain tem a esconder? Vamos falar sobre isso porque a coisa tá estranha. Ele tá liberando milhões e milhões em dinheiro, tá liberando cargo pra caramba, tudo isso pra que não aconteça a CPI. Vamos falar sobre isso. Antes eu só tenho que dar o bom dia da minha família, né, meu irmão? Da minha gangue, começando pelas crianças. Aparece aí, moleque. Bom dia. Tamo indo fazer o quê? Treinar. Tamo indo treinar. E você, maluco? Já treinou? Tu já treinou hoje, cumpadi? Se não treinou, prepare-se pra treinar. Um corpo que não treina... Ouvi você dizendo aí, um corpo que não treina é um corpo que adoece. Faltou a motorista, né, cumpadi? Bom dia. Tem que treinar ou não tem, amor? Óbvio. Boa. Boa, menina. Boa, menina. Motorista mais bonita do Brasil, meu cumpadi. Bom, agora que já demos esse puxão de orelhinho em você, né? Eu já tenho certeza também que tu já deu uma likeada aí, já clicou na sinetinha, não sei o quê. Tu que não tá inscrito aqui ainda, se inscreve agora pra deixar de ser vacilão. Se tu não tá inscrito, é vacilão. E pra virar casca grossa, tu se inscreve nesse momento, tá? E escreva aqui nos comentários o motivo pelo qual você acha que o Nine está com tanto medo da CPI, dos atos antidemocráticos. Mete bronca aí e escreve aí. Mas vamos lá, vamos aos fatos. A nossa querida Soraya Tronik, senadora, a nossa gata selvagem, a onça, né? Lembra que ela falou pro Bolsonaro, não cutuque onça com vara curta. Ainda meteu uma bronca, chamou o mito de birrolha, birrolinha, né, birrinho? A nossa querida onça se movimentou lá e entrou com o pedido dessa CPI pra verificar de fato tudo o que aconteceu naquela tentativa tupiniquim de golpe de Estado que ocorreu em 8 de janeiro, aquela pataquada lá. Já fizemos diversos vídeos aqui sobre o assunto. Você que quer saber minha opinião mais a fundo sobre esse tema, você procura os vídeos aqui. Mas o fato é que a Soraya Tronik entrou com esse pedido. E rapidamente ela conseguiu um monte de assinatura, inclusive da base do governo. Inclusive o pessoal lá, petista e tudo, o pessoal ligado ao Nine, né? Inicialmente falou, não, tamo junto, vou botar minha assinatura aí, não sei o quê. E aí, quando viram que ia sair a CPI, o Nine começou a se mobilizar e começou a oferecer milhões e milhões pros parlamentares, tá? Como emenda, ó. Te libero aí 10 milhões aí se tu tirar teu nome. Te libero aí 15 milhões se tu tirar teu nome. Começou a oferecer cargo. Ó, te dou aí umas 3, 4 diretoria, umas 6 coordenadoria, te dou uma presidência de uma estatal aí. Só tem que tirar o nome de lá. E começou a se movimentar pra esvaziar esse pedido de CPI. Começou a dar certo. Lógico, eu sempre faço aquela analogia pra vocês. Que agora eu tenho que tomar cuidado que as crianças estão no carro. Vou tomar cuidado com as palavras. E principalmente com aquela ali, ó. Aquela ali parece uma agente da CIA. Ó. Tá ligada o tempo todo no que eu tô falando aqui, né filha? Aí, aí ela disfarça, olha pro lado, mas a anteninha tá aqui. Ah, o nosso parlamento é como uma casa de meretrício. Ou seja, quem paga mais leva os parlamentares, tá? Então, meu irmão, ah, estamos querendo de fato saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque foi um atentado contra a democracia do país. Realmente foi. Mas toda essa vontade de descobrir a verdade passa rapidinho quando envolve, faz-me rir quando envolve um larjão. E Nine sabe muito bem disso, porque ele é um pilantra máximo. E começou a lançar dinheiro pras meretrizes e elas começaram a retirar o nome da CPI. Então, ele tá conseguindo esvaziar essa CPI. E a pergunta que fica é a seguinte. Por que que o Nine tem tanto medo dessa CPI dos atos antidemocráticos? E aqui entram algumas observações que precisam ser feitas. Vamos lá. De fato, aconteceu uma tentativa de apoiadores de Jair Bolsonaro de dar um golpe de Estado? Sim, isso é inegável. Completamente inegável. Esses apoiadores de Jair Bolsonaro foram usados, inclusive, pelo próprio Jair Bolsonaro e por seus políticos aliados como massa de manobra? Sim. Não há dúvidas sobre isso. Tanto é que quando todo mundo foi preso, Bolsonaro meteu uma bomba de fumaça, sumiu. E agora mesmo, na sexta-feira, o Bananinha esteve lá na Jovem Pai e falou, meu pai não mandou ninguém para as ruas. Tipo assim, vocês que se explodam aí, meu irmão. Vocês que estão presos ainda aí, vocês que se explodam. Vocês que estão em liberdade, mas vão responder uma porrada de processo. Vocês que se explodam. Temos nada a ver com isso. Aquela atitude de covarde da família que a gente já conhece, que está sempre tirando, fugindo da responsabilidade das suas atitudes. O fato é que tanto Bolsonaro, o Bananinha, todos os políticos ao redor, os asseclas, os criadores de conteúdo, os bocas de aluguel tipo Constantino, o Zoi Martínez, essas porcaria aí. Todos eles instigaram essa galera a ir lá, utilizaram esse pessoal que tem uma capacidade intelectual menor, como massa de manobra de fato, para que Bolsonaro mostrasse uma certa força e conseguisse barganhar algumas coisas. Pois bem, isso é inegável. Agora, quais são as duas frentes de ideias que podem ter ocorrido, pelas quais o Nine está com medo da SCPI, que pode ter ocorrido uma ou outra ou até as duas? Uma, há a possibilidade de, no meio dos apoiadores de Jair Bolsonaro, terem ali militantes, apoiadores do Nine infiltrados para causar ainda mais bagunça. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade, que se mostra até mais crível, é o fato do Nine ter sabido, porque, em 8 de janeiro, o Nine já era presidente da república, já era presidente da república, logo, tinha total responsabilidade por garantir a ordem no país e, de uma forma muito estranha dessas coincidências que só acontecem no Brasil, todo mundo deixou Brasília. O Nine foi arrumar uma agenda num domingo, não sei aonde, o outro lá, o ministro da justiça foi para não sei aonde, o outro que não sei aonde, todo mundo resolveu arrumar compromisso no domingo e abandonou Brasília. Então, essa possibilidade deles terem tido e as informações que chegaram a posterior e mostram que eles sabiam direitinho que ia acontecer isso. Aliás, o Brasil todo sabia. A gente via as movimentações nas redes sociais, o pessoal combinando de pegar ônibus e se lançar para Brasília para tomar o poder, não sei o que. Então, todo mundo sabia, inclusive o governo. E essa tese de que eles sabiam e cruzaram os braços e deixaram a cagada acontecer, ao melhor estilo Napoleão Bonaparte, que quando o seu inimigo estiver errando, não interrompa-o. Essa é uma grande frase, não interrompa o seu inimigo enquanto ele estiver errando. cruzaram os braços para deixar a bomba estourar e depois fazer uso disso. Tanto é que no dia que aconteceu eu falei, galera, levantaram a bola e agora o Nine vai cortar. Ele vai dizer agora que ele vai precisar controlar as redes sociais, que ele vai precisar ser mais rígido contra os seus opositores para garantir a democracia. E não deu outro, já tem inclusive um projeto de controle de redes sociais sendo discutido em Brasília. Então, a ideia de que eles cruzaram os braços propositadamente para merda acontecer e depois eles usarem isso em seu favor, é muito possível de ter ocorrido. Na verdade, olhando agora, é praticamente certo que aconteceu. Só que aí qual o problema? Como o Nine já era o presidente e tinha responsabilidade, esse ato de cruzar os braços, olhar para o lado e deixar a merda acontecer, é crime de responsabilidade, passível inclusive de impeachment. Ou seja, se ficar comprovado que o Nine sabia disso tudo, como tudo leva a crer que sim e ele não fez nada, ele pode sofrer um impeachment. Pode e deve sofrer um impeachment. E aí a gente tem ali o Alckmin, um ordeno, inclusive se você não assistiu um vídeo que eu publiquei aqui, coisa de duas semanas atrás, que diz o Lula está fraco e ferrado, você assista para entender como é que estão as coisas nos bastidores e como o Nine realmente está fraco politicamente, como ele está andando ali em corda bamba. Ele tem o Alckmin aqui, na jogulada dele, doido para tomar o lugar dele. Ele tem o centrão doido que o Alckmin assuma. Ele tem ali os seus aliados, como Haddad e Glaze, doidos para que ele seja destituído de poder e então que um desses dois possa tomar o protagonismo do PT. Então a situação dele é complicada. E é por isso que ele está entregando os tubos para que não aconteça essa CPI, porque se acontecer essa CPI, o Brasil inteiro vai provavelmente ficar sabendo que ele sabia de tudo aquilo e resolveu não fazer nada, deixou com que os três poderes fossem destruídos, para se os três poderes virassem uma zona de guerra e destruíssem, impadissem o parlamento, o Supremo Tribunal e tudo. E isso aí é muito sério e se ficar comprovado ele pode ser alvo e deve ser alvo de um processo de impeachment. Então é por isso que o Nain está morrendo de medo e é por isso que a gente tem que pressionar as meretrizes, ou seja, os parlamentares, para que assinem e que essa CPI vá para frente. A gente tem que saber a responsabilidade de todo mundo, desde Bolsonaro ao Nain, ver quem é que estava envolvido e todo mundo tem que pagar por isso. Não podemos arrefecer, então vão lá nas redes sociais dos políticos que vocês votaram e cobrem para que eles coloquem, que eles assinem e não retirem depois das assinaturas e fiquem vigiando para que eles não assinem e depois retirem quando receberem o Larjan. Então fiquem em cima, precisamos dessa CPI, vamos ver quem foram os vagabundos que estiveram envolvidos nessa presepada. Um grande abraço a todos e hoje.